Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, gente. Bom dia pra todos, pra todas. Deixa eu só dar um detalhe aqui, ó. 11 horas é 11 horas mesmo. Você viu que o programa, ó, o programa começa às 11, começa às 11. Você tá vendo aí o horário. 11 da manhã, estamos vivendo hoje uma quinta-feira, dia 4 de maio. E que bom estar com você aqui começando mais um programa bem na hora pelo SPT Interior. É muito bom estar com você nessa manhã. Você que tá em casa preparando, a senhora que tá preparando esse almoço gostoso, que eu tenho certeza que tá delicioso, né? Ou você que está no trabalho, fique ligadinho aqui comigo. Você pode mandar o seu recado para o nosso WhatsApp, 18991453155. Legal? 18991453155. Ah, eu quero ligar, Hernandes, quero participar do programa, quero falar com você que eu tô precisando disso ou daquilo. Liga, não tem problema nenhum, liga pra cá. Olha que beleza, eu vou atender você no 1836363001. Você também pode curtir a nossa página no Facebook, facebook.com.br. Bem na hora, SBT. E se quiser assistir o programa ao vivo pelo Facebook e participar da nossa plateia virtual, é só acessar facebook.com.br. www.sbtinterior.com.br. Legal? E hoje, no nosso programa, nós vamos falar uma história, gente, uma história que eu tenho certeza que você já acompanhou aí pelas redes sociais. Nós já falamos muito sobre isso aqui dentro do SBT Interior. E nós vamos falar do menino Juan. É esse garotinho que nós vamos ver agora nas imagens. Aí está o Juan, esse garoto que você está vendo. Muitas campanhas já foram feitas pra ele, né? Ele está com pouco mais de três anos e luta a cada dia pela vida. Hoje, ele só se alimenta por sonda gástrica e respira por meio de traqueostomia. É um buraquinho que é feito no pescoço na altura da traqueia. Apenas o pai trabalha fora porque a mãe precisa se dedicar integralmente ao pequeno Juan. O garotinho tem uma paralisia cerebral que aconteceu depois de um acidente que teve quando tinha poucos meses de vida. É uma história que vai te emocionar. Eu já adianto. Ele precisa da nossa corrente do bem. Nós precisamos ajudá-lo. Nós trouxemos essa matéria pra dar continuidade a essa campanha que a mãe e o pai estão fazendo. Então fica comigo que daqui a pouquinho eu conto o caso completo do Juan. E quero que vocês que estão assistindo o programa pelo Facebook do SBT Interior, usem o hashtag bemnahora.com.ruan. Vamos fazer parte desta corrente do bem, viu gente? A história realmente é muito comovente, mas nós estamos aqui pra isso, pra tentar ajudar o Juan cada vez mais, tá bom? Eu sei que a situação do Juan é muito delicada e ele precisa de acompanhamento profissional 24 horas por dia. E o tratamento que ele faz para tentar recuperar os movimentos e os sentidos é bastante caro. Mas ele só está sendo feito graças à ajuda de pessoas que se sensibilizaram com a história dele, tá bom? Olha só o que a Michelle, que é a mãe dele, fala sobre isso. Pois não, Michelle? Todo o tratamento médico, né? Todos os aparatos dele, a gente consegue pela ajuda de todos pelo Juan. A gente tem também home care 24 horas fornecida pela prefeitura. Tudo eles fornecem pra gente que a gente necessita que tem aqui. Mas eu quero uma melhora pra ele, então eu estou buscando. E você é fantástica. Eu tenho certeza que nós vamos conseguir também bastante ajuda aqui através do Bem na Hora, viu? Tenho certeza que as pessoas que nos veem nesse momento vão ficar sensibilizadas com esse caso. Eu tenho uma mãe na linha. Quem é que está na linha? Bom dia. Bom dia, Carolina. Oi, Carolina. Tudo bem com você, Carolina? Tudo bem, graças a Deus. Você está preparando o almoço aí, Danada? Isso. Tudo tranquilo? É? Que bom. Você viu essa história do Juan, né? Você como mãe, você tem filhos? Tenho, tenho. Quantos filhos? Dois. Dois filhos. Pode falar o nome deles. Como é que chama? É o Angel. E o outro? E a Bianca. E a Bianca. Você tem um casalzinho privilegiada em ter um casal. Que coisa boa. E você viu a história da Michelle com o Juan. Uma história que está nos comovendo. As redes sociais já estão empenhadas também em fazer todo esse trabalho de divulgação para que ele possa conseguir uma cirurgia na Tailândia. Você como mãe, como vê isso? Ah, é muito triste ver essa situação, né? Mas eu fico muito comovida de ver também a ajuda, a movimentação das pessoas em poder ajudar. Isso é muito importante. Você já sabia desse caso? Sim, sim. Já tinha acompanhado em outras oportunidades? Até mesmo aqui, né? Pelo SBT Interior. Não é isso? Isso é. Eu estava sabendo já. Realmente muito tocante. E assim, empenhada também em ajudar. Sempre falo dessa história para conhecidos. Sim. Porque é muito importante a gente conseguir ajuda. Ótimo. Então, eu agradeço muito você ter participado. Eu sei que como mãe, não é fácil. As mães que estão vendo agora, você vê o Juan nasceu perfeito, né? E, infelizmente, por um acidente, acabou ficando dessa forma. Então, é uma história que nós vamos ter que, evidentemente, pedir ajuda aqui através do nosso programa para que a gente possa conseguir isso. Eu agradeço muito a você pela sua participação aqui, viu? E tenho certeza que, tanto quanto você, outras pessoas que estão nos vendo agora também vai poder ajudar o garoto Juan. Obrigado, querida. Muito obrigada. Parabéns pelo programa. Tá. Eu que agradeço, viu? Eu agradeço. Daqui a pouquinho, nós vamos voltar mais uma vez a falar com o Juan e vamos mostrar a matéria completa para você. Já, já. Mas agora, ouça essa, viu? Quem acompanha os nossos telejornais aqui, eu comentava até com o Marcelo Casagrande, que daqui a pouco vem com as notícias, deve ter visto a história do falso benzedor. Mas é cada uma que aparece, né? Você tem o conto do bilhete, que é famoso, esse já é milenar. Mas tem a história do falso benzedor, que deu um golpe num aposentado de Araçatuba. Sabia, a polícia ainda não prendeu o golpista, mas um aposentado de 71 anos contou à polícia que estava saindo de um supermercado, aí ele foi chamado por um desconhecido. O cara foi lá e chamou, olha, chega aqui, vem aqui. Aí, esse homem disse que o pai havia sido curado por um benzedor. Falou, rapaz, meu pai foi curado e que poderia levar o aposentado até ele, já que o aposentado tinha, é vítima de câncer, né? E está fazendo tratamento. Aí, o idoso aceitou a proposta, falou, olha, você está lá, fragilizado, doente. Vamos lá, se é para me curar, vamos embora. O suspeito estava dentro de um carro com várias rosas, tudo armado, tudo preparadinho. Aí ele começou a fazer o suposto ritual, até que pediu para benzer os cartões bancários do aposentado. Preste bem atenção você que está em casa, de repente a gente fala, mas para cair no conto desse, quando você está desesperado, tendo uma doença que vai ter cura, evidente que você, de repente, até aceita. E foi o que aconteceu, né? Aí ele foi lá para fazer isso, o golpista pediu as senhas para nunca faltar dinheiro à vítima. Não, se o senhor me der a senha aí, se o senhor coloca a senha direitinho, eu vou fazer aqui uma reza, esse ritual todo, não vai faltar dinheiro para o senhor. E depois de tudo, o criminoso fingiu colocar os cartões e o envelope, pediu ao idoso que ele o abrisse só três dias depois. Chegando em casa, o aposentado percebeu que não havia mais nenhum cartão dentro do envelope. Olha só onde chega a audácia do ser humano para enganar pessoas. E ele constatou que os bandidos fizeram três saques em contas bancárias, totalizando um prejuízo de mais de dois mil reais. Que absurdo, né, gente? Que absurdo. A polícia está investigando o caso, mas continua sem pistas do golpista. Gente, não é fácil cair no conto como esse. Aliás, eu estou falando que é fácil, sim. É fácil, porque de repente pega as pessoas no momento em que elas estão fragilizadas, e aí a pessoa acaba caindo nesse conto de um falso bezedor. A Elisângela está comigo na linha. Alô, Elisângela, bom dia. Bom dia. Bom dia, Elisângela. Você está fazendo o que nesse momento, Elisângela? Trabalhando? Estou trabalhando e seja muito bem-vindo. Ah, que bom, querido. Eu que fico feliz em ter a sua participação aqui no programa Bem Na Hora. Que bom que você está nos vendo, acompanhando o nosso programa. E eu gostaria que você comentasse alguma coisinha sobre esse fato. Você viu como é que as pessoas usam de má fé para tentar buscar, de repente, algum recurso, né? Podia muito bem estar trabalhando ou não. Está lá tentando implantar o mal. E isso é ruim. Como é que você vê isso? Eu acho que isso é um absurdo, né? Porque às vezes nos pegam desprevenidos, né? Mesmo a gente assistindo tanto, vendo tantas coisas que estão acontecendo na TV, né? E então, às vezes, eu também me preocupo porque eu tenho mãe, eu tenho familiares que também são idosos. E às vezes eles pegam você, às vezes até a noitinha, né? Que eu acho que é o ponto mais fraco. Você está com sono, às vezes, né? Verdade, verdade. E você, às vezes, você comenta alguma coisa com alguém, talvez alguém está atento, né? Alguma coisinha, sabe que você tem alguma coisa. Então, nos preocupa muito, né? E até mesmo nós, né? Às vezes, também, a gente fica um pouco desligada, preocupada com o dia a dia. Até pode, também, a gente pode cair nessa onda aí que está acontecendo, né? Pois é, você vê que eles estão audaciosos, né? Inventam um golpe diferente do outro a cada momento, né? Esse é um tipo de golpe que eu, sinceramente, desconhecia, né? De um falso bezedor. Vai lá para fazer... Não, vou fazer alguma coisa aqui, um ritual para que você tenha mais dinheiro. E, infelizmente, a pessoa, às vezes, fragilizada cai nesse conto, né, Elisângela? Nossa, é muito triste, né? Nossa, dá dó. Dá dó e a gente tem que ficar cauteloso, né? Eu vou até aproveitar a sua ligação para dizer isso a todas as pessoas que estão nos vendo agora. A senhora que está preparando o seu almocinho aí, o senhor que está me vendo, o vovô, a vovó, todo mundo. Preste bem atenção. O importante, Elisângela, é não dar bola para estranhos, né? Se estranhos te interpela, fica fora. Fala, não, 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 tô apressado aqui, preciso entrar no supermercado. Enfim, tomar muito cuidado, né, querida? Isso mesmo. Tomar muito cuidado mesmo. Tá bom. Muito obrigado, viu, querida? Muito obrigado pela sua participação aqui. Fico muito feliz em tê-la aqui com a gente. Muito obrigado. Bom dia para você, uma boa quinta-feira. Obrigada, é para você também. Obrigado, querida. Falamos com a Elisângela. Muito obrigado. Eu vou agora, eu tenho um recadinho especial para você, porque você sabe que nós lançamos aqui a campanha do agasalho. E eu quero dar um recado do bem para você aí de casa. O SBT Interior está com a campanha de arrecadação de agasalhos. O frio está chegando, estão dizendo que vem muito frio por aí. O ano passado fizeram uma uê nesse negócio de frio e não veio frio coisa nenhuma. Mas agora, novamente, eles estão dizendo que vai ter muito frio. Se é que tem muito frio, nós precisamos ter agasalho e ter muita gente na rua precisando, não é mesmo? Então, veja a mensagem da campanha. Aqueça seu coração. Doe o agasalho. Você doa o que não utiliza e aquece quem precisa. Pontos de entrega no SBT Interior de Aracatuba, Rio Preto e Prudente. Iniciativa SBT Interior. Olha, e atenção para os pontos de doação que estão passando aí na sua tela. Os agasalhos arrecadados, eles vão para o Fundo Social de Solidariedade de Aracatuba, Prudente e Rio Preto. Vamos doar. Você doa o que não utiliza e aquece quem precisa. E os pontos de doação que estão aí na sua tela, os agasalhos, você sabe que vão para o Fundo Social. E já tem gente em casa se preparando para doar. Olha que bom. Se você for fazer a sua doação aí em casa, filma aí para a gente. Manda um VTzinho aqui para a gente. Manda um videozinho para a gente, tá bom? Olha a sua mensagem da Josiane de Aracatuba. Oi, Hernandes. Já separei aqui no meu guarda-roupa umas coisinhas para mandar para vocês. Espero que vocês gostem da doação. Tchau. Agora vamos falar de facilidade. Vamos falar das lavadoras automáticas Color Mac, de 11,5 kg e 15 kg. Ambas têm design moderno e contam com funções como sistema de economia de água. Você pode reutilizar a água do enxague para lavar a sua lavanderia, o seu quintal, contribuindo com o meio ambiente e economizando água. Tem também o programa favorito. Você escolhe a programação desejada e a lavadora memoriza a próxima lavagem. É muito prático. Minhas roupas estão sempre limpinhas e cheirosas porque na minha casa usamos lavadora automática Color Mac. E falando em praticidade, conheço os armários de aço da linha Ipanema. Olha que linda cor desse armário. Essa é a cor carvalho. Fica bem em todo o ambiente e combina com vários elementos de sua cozinha. Tem também nas cores branca e preto e branca. São fáceis de limpar e super resistentes. As gavetas são de aço com corrediças telescópicas que deslizam facilmente com durabilidade e beleza inquestionáveis. Os produtos Color Mac você encontra nas melhores lojas do ramo ou acessando o site loja.colormac.com.br. Color Mac, facilitando a sua vida. E agora vamos para o intervalo e eu volto já. 11 horas e 17 minutos agora. 11 horas e 17. Está certinho o meu relógio também aqui. Deixa eu tomar um golinho d'água. Para chamar essa matéria, uma matéria que nós falamos sobre ela no primeiro bloco. E estamos retornando para essa matéria que só de tocar nesse assunto, só de falar do Juan, nós já recebemos várias ligações de pessoas que estão preocupadas e muito com a saúde do Juan. Vamos prestar atenção aqui na matéria e depois eu volto para falar sobre isso. Presta atenção aí em casa. A rotina de Michele é sempre ao lado da pessoa que ela mais ama na vida, o pequeno Juan. Pouco tempo depois do nascimento do filho, um momento de dor e desespero para toda a família. Eu fui tentar exercer vaga na creche, não consegui. Aí no que eu encontrei essa babá, eu contratei ela para cuidar dele nos 15 dias até eles me cederem a vaga. Nisso, ela o deixou cair no chão acidentalmente e ele ficou 45 minutos sem respirar. No que sofreu um grave dano neurológico, ele ficou três meses na UTI, teve um grave traumatismo craniano e ficou entre a vida e a morte, para os médicos ele não ia sobreviver nunca. Só que foi muita fé em Deus e muita oração e muita luta que ele deixou a UTI com essas sequelas. Hoje ele se alimenta por sonda, a alimentação dele é por aqui. Hoje evita entrar a queostomia, a gente suga a secreção dele por aqui. As sequelas, infelizmente, passaram a fazer parte da vida do Juan. O SBT Interior já acompanha a história dele há quase dois anos. Olha só como ele era em 2015. Apesar da paralisia cerebral, o Juan tem se desenvolvido, não na velocidade normal para a idade. Mas a cada mudança, uma nova vitória. Olhar para o rostinho dele e lembrar das batalhas que enfrentaram juntos é o que faz Michele buscar forças. O Juan estava com os nervos inflamados. Ele estava no balão de oxigênio, ele vivia vermelhinho, o olho dele, a bola do olho virava, de tanta convulsão que ele tinha. E essas terapias conteve tudo isso. Inclusive, os médicos me diziam que a visão dele não teria possibilidade de ser regenerada de nenhuma forma. Porque foi um descolamento de retina devido à queda. E geralmente o descolamento de retina realmente não tem cura mesmo. Só que Deus fez um milagre com a ajuda da medicina, entendeu? Aos pouquinhos, a visão do Juan está voltando. Os movimentos já são melhores do que ontem. Mas a esperança mesmo está num tratamento feito a mais de 17 mil quilômetros do Brasil. E essa melhora viria com a cirurgia na Tailândia. De células-tronco, como ele nasceu uma criança normal, o cérebro dele morreu aquela parte devido à falta de oxigênio. As células embrionárias têm o poder de regenerar. Só que infelizmente no Brasil ainda não foi aprovado. Os exames feitos já mostram a compatibilidade. Ou seja, a salvação pode sim estar na Tailândia. Mas para chegar até lá, eles precisam juntar muito dinheiro. Já era para mim ter conseguido. Se não fossem esses gastos, a parte que eu tive com ele, consultas, assistido pelos profissionais estrangeiros. Eu, no momento, estou precisando de 78 mil. O Juan é o xodó da casa. A fragilidade dele se torna pequena quando a esperança pela melhora está viva dentro da família. Esse é o meu sonho, enviar essa criança curada. E tenho fé na medicina e em Deus que ele vai ser curado. Você acha que depois dessa cirurgia, o Juan volta a ser aquela criança normal? Eu creio. Eu creio em Deus que essa criança vai dar muita felicidade ainda para nós. Olha, eu também sou uma pessoa muito otimista. Tenho certeza, vejo o otimismo da Josiane, que é a vovó do Juan, da Michele. É isso, é isso mesmo. Tudo vai dar certo. Pode ter certeza que vai dar certo. E nós queremos colaborar. A nossa campanha é para isso. Eu acho que já tem uma pessoa na linha. É o Marcelo, é isso? Alô, Marcelo. Oi, Hernandes. Bom dia, tudo bem, Marcelo? Bom dia, tudo bem. Você fala de onde? É de Aracatuba mesmo. De Aracatuba mesmo. Você viu aí o caso do Juan. Ele está precisando da nossa ajuda, da minha, da sua, enfim, de toda a comunidade para ter uma vida melhor. Não é verdade? E você está já fazendo a primeira doação. Como é que é a sua doação, esse mecanismo para a sua doação, hein, Marcelo? Olha, bom dia. Eu tenho uma casa de massas. Eu tenho uma casa de massas, tinha 5 massas. Eu estou doando 5 reais a cada quilo de massa vendida aqui em Aracatuba. Aqui na casa de massa. Tá, tá. Você vai doar 5 reais a cada, como é que é, a cada massa vendida, isso? A cada quilo de massa vendida aqui. Massa do quê? Só para que eu possa entender. Tem Canelone, Rondelli, Sofiatelli, Inhoque, principalmente. Tá, coisas muito gostosas, né? Nesse momento, você está falando que é o horário do almoço. É, muito bom. Então, você vai fazer essa doação de 5 reais a cada quilo de massa. É. Um aplauso para o Marcelo, olha só. É uma maneira que você encontrou de ajudar. Eu fico muito feliz, mas muito feliz mesmo que você esteja ajudando dessa forma. Marcelo, muito obrigado. O programa Bem Na Hora agradece muito a sua solidariedade. Viu, Marcelo? Dá o seu endereço aí, Marcelo, para que as pessoas possam comprar a sua massa. É Rua Primeiro de Maio. Rua Primeiro de Maio. 74. 74. Rua Primeiro de Maio. 74. Vai lá, pode divulgar o seu telefone. 3623. 3623. 0345. 0345. Esse é o seu telefone. Ótimo. Tudo para esse menininho. Tudo para o Juan. Que bom, que bom. Grande coração você tem, meu irmão. Obrigado, Marcelo. Deus abençoe. Amém. Fique com Deus, querido. Que bom, né? A solidariedade das pessoas. As pessoas já procurando aqui o nosso programa para fazer essa ajuda ao Marcelo. Então eu fico muito feliz porque essas pessoas têm esse coração privilegiado de ajudar o ser humano. Praticamente na matéria você viu, mas o que ele precisa? Ele precisa de 180 mil reais para fazer essa cirurgia de célula-tronco, que não faz aqui no Brasil. Você sabe que não faz no Brasil. No Brasil, ainda comentava com o Marcelo, no Brasil uns são a favor, outros são contra. Enfim, até agora ninguém decidiu se essa cirurgia pudesse ser feita aqui ou não. Por esse motivo ela precisa fazer na Tailândia. E para fazer na Tailândia custa dinheiro, 180 mil reais. Olha, a Michelle já tem praticamente 102 mil reais, que ela já conquistou, 102 mil reais de doações que foram feitas. E nós estamos trabalhando para que ela possa conseguir obter mais ajuda. Não sei se vai ser a ajuda total dos 180, que faltam aí 78 mil reais. Mas se você quiser doar, tem uma conta, tem uma conta para doação. A conta 0574OP013, aliás, a agência 0574OP013, a conta 00133836-0. É uma poupança da caixa, uma poupança da caixa, tá bom? Então eu quero que você realmente preste bem atenção. Depois nós vamos mostrar mais vezes. Amanhã voltamos no assunto, a gente está começando hoje, aqui no Bem na Hora, essa campanha para esse menino lindo. E que eu tenho certeza que o Juan vai ficar curado. Como eu dizia, e já disse anteriormente aqui no programa, muitas pessoas estão ajudando. Eu tenho um carinho muito grande pelo Daniel, pelo cantor Daniel. Ele é fantástico. Nesses momentos de solidariedade, ele sempre está presente. E ele também está nessa corrente, tentando buscar o melhor para que a campanha seja um sucesso. Vamos lá, Daniel. Pessoal, você que está assistindo esse vídeo, estou aqui ao lado da mamãe, do Juan. E estamos pedindo para você que pode, você que tem a oportunidade, ajudar essa mãe, ajudar o pai, ajudar a família. A encontrar aí um caminho para o tratamento do Juan, para as células-tronco. Então se você tiver condições, a gente está aqui para pedir para você colaborar, fazer parte dessa campanha, dessa corrente. Tá bom? Grande abraço a você. Muito obrigado. Ô Daniel, muito obrigado. E eu que agradeço, Daniel. O Daniel sempre participou aqui do programa, do nosso programa, quando fazíamos o Televerdade. E também está aqui no Bem na Hora. Então eu fico muito feliz com a participação do Daniel por aqui. E por isso também, gente, quero chamar a sua atenção para que você possa, durante o dia, ligar para o nosso telefone 3636-3001. Deixa eu dar um recadinho para você. Você sabia que no supermercado Casa Diniz tem ofertas especiais todos os dias? É verdade. Olha só, toda segunda-feira tem um hortifruti super saudável e todos os cortes de frango com precinhos bem em conta. Na terça, ainda tem uma variedade de frutas e legumes selecionados. E o setor de suínos sempre tem uma promoção especial para você. Na quarta e quinta é dia do churrascão. Aquele churrasco que você faz de família, olha só. E por isso o açougue vai estar com preços especiais para você. Sexta-feira tem frios e peixes. Aí para quem quer dar uma, quer ter uma refeiçãozinha assim mais saudável no final de semana. Aos sábados e domingos você encontra promoções em toda a loja. São preços baixos de verdade. Por isso a Casa Diniz é ideal para você. Todos os dias os melhores produtos com preço justo. Casa Diniz, o supermercado da família. E agora nós temos uma mensagem especial para você. Aqui no nosso programa, o Momento Amor e Cuidado. Olá queridos, muito bom dia. Que alegria poder participar deste momento agora com você. E desfrutar de alguns minutos aí da sua companhia. E poder ministrar ao seu coração. Sabe, muitas vezes o que você está precisando é justamente um tempo para refletir, pensar naquilo que pode te dar esperança. E eu creio que a Palavra de Deus, ela tem esse poder. A Bíblia, a Palavra de Deus, ela diz assim acerca dela mesma. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. E quando nós conhecemos a verdade que está na Palavra, isso transforma o nosso coração, o nosso ser. Por isso que eu gostaria de trazer algo muito especial para você hoje. Sabe, muitas vezes nós abrimos a porta do nosso lar para tantas coisas entrarem. Às vezes permitimos que a ira, a discussão, a mágoa, tantas coisas ruins entrem dentro da nossa casa. Mas eu queria hoje falar para você que há uma pessoa que você precisa convidar. E essa pessoa é Jesus de Nazaré. Eu me lembro, lendo a Bíblia, de uma pessoa chamada Zaqueu. Um dia o Zaqueu, ele tinha de tudo, ele tinha dinheiro, ele tinha posses, recursos. Mas ele ouviu falar desse Jesus. E Jesus estava passando ali, perto dele. E ele se esforçou para ver Jesus. Ele subiu até numa árvore. A Bíblia diz que ele era de baixa estatura. Mas o coração, o anseio dele, tocou o coração de Jesus. E Jesus disse assim, Zaqueu, desce aí, porque hoje eu quero estar contigo lá na sua casa. Bem, sabe qual é o resultado? O resultado é que quando Jesus esteve no lar de Zaqueu, o lar dele foi transformado. Porque o coração de Zaqueu foi impactado pela presença de Jesus. Olha, talvez você está tentando se esforçar de tantas formas e não está conseguindo. Talvez você, nessa manhã, esteja pensando e falando assim, Parece que eu estou remando, remando, mas eu não saio do lugar. Pois bem, está faltando Jesus. Convide Jesus para entrar na sua casa. Convide Jesus para fazer parte da sua vida. Eu tenho certeza que ele vai transformar a sua realidade. Eu quero orar por você. Senhor, eu oro para que estas pessoas que estão me assistindo agora, Abram seus corações e convidem Jesus para fazer parte de suas vidas, de suas famílias. E porque sabemos, Deus, que quando o Senhor chega, realidades são transformadas. Eu, ó Deus, oro com fé para que estas vidas sejam abençoadas por Ti. Eu oro com fé em nome de Jesus. Amém. Fica aqui a minha palavra neste dia. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Um abraço. Até o próximo momento, se Deus quiser. Pois é, gente. E nós também estamos chegando ao final do nosso programa. O final do programa Bem na Hora. Você viu a história hoje do Juan. Espero que você possa ligar para cá, possa participar e utilizar todos os meios que nós temos hoje aqui no SBT Interior para trazer mais ajuda para o garotinho, para o Juan. Tenho certeza que nós vamos conseguir. Quero agradecer pela sua audiência e vamos deixar aqui o nosso recadinho final. Amanhã tem um programa especial para você que gosta de animais, hein? Tem um programa especial. Nós podemos escolher o que semear, mas somos obrigados a colher aquilo que plantamos. Então, aproveite. Vamos plantar coisas boas. Uma linda quinta-feira para você e até amanhã. Tchau.